Era FM 92.22.7 Da Agosto Vires Superteiro Horizonte que completa hoje o seu segundo aniversário. Temos a oportunidade de falar com a Dona Sónia Sousa, que é a esposa do Sr. Luís. Dona Sónia, muito bom dia. Bom dia. Sabemos que o dia já vai um bocado longo e já passou pelas suas outras casas. Uma delas teve também de parabéns no passado fim de semana. Hoje é que veio estar em Amarante também na acumulação do segundo aniversário. Qual é, Dona Sónia, o balanço que faz destes dois anos de permanência aqui na cidade de Amarante? É um balanço positivo. Pronto, estamos contentes de estar aqui e para já tem corrido bem. Se continuar assim, ótimo. Também disse, e é verdade, que uma das grandes questões que se colocam no pequeno comércio ou numa casa como esta de média dimensão, para a concorrência das grandes superfícies. Isto tem sido uma luta que vos tenha afetado? Ou vocês têm conseguido dar a volta por cima e têm naturalmente argumentos de peso para que as pessoas aqui continuem a vir e a escolher e eleger o Supertelho Horizonte? Acho que temos conseguido dar a volta por cima. É sim, é sempre diferente. O cliente vem aqui, eu acho que tem outra atenção do que não tem nos supermercados, não é? Convivemos mais com o público, falámos mais com o cliente, depois temos sempre, a carne é fresquinha todos os dias, as promoções também tentámos sempre estar à altura dos outros, acho que tem corrido bem. Uma das coisas que também é importante, e a Dona Sander falou nisso, é não só na qualidade do produto, que vocês dizem que têm sempre a atenção, mas também em serem um bocado rigorosos na escolha das pessoas que estão atrás do balcão para atender o cliente. Sim, eu acho que isso é fundamental e é das coisas que nós dizemos sempre aos nossos funcionários, que eles sejam simpáticos, que dê atenção ao cliente, porque acho que isso também é importante, não é? A gente gosta de ir a uma casa, fazer compras, mas que nos dêem um pouco de atenção, que não seja só mesmo chegar, comprar e vir à costas, acho que isso também conta. Uma das coisas que também é importante são as magníficas promoções que vocês todas as semanas têm. Hoje, para além disso, quem aqui vier, e já temos aqui mais alguns clientes, também têm ofertas da própria gerência? Sim, temos as ofertas, como há bocado foi referido, e temos a carne toda com 30% de desconto, que isso também é muito bom. E pronto, se levar 25 euros oferecemos um frango, nos 7 e meio é uma alheira e nos 15 uma embalagem de crioulo. Uma das coisas que às vezes é difícil é o fim de semana. Qual é o horário do talho ao fim de semana? O horário é das 8 da manhã às 8 da noite. Não fecha para almoço, por isso estamos cá o dia todo. E ao fim de semana? E ao domingo? É só mesmo ao domingo é que fecha na hora de almoço, fecha às 1 e abre às 2 e meia, porque de resto todos os dias é das 8 às 8. Portanto, é uma casa aberta praticamente sempre ao dispor, à espera do cliente, para o bem servir. É isso mesmo, por isso venham visitar-nos e vejam como é. Ok. Dona Sónia, em nome da Rádio da RFM, quero ao senhor, quero ao marido do senhor Luís e a todos os funcionários, a Rádio RFM agradece a vossa preferência e a amabilidade de continuar a trabalhar connosco e nós esperamos também poder sempre contribuir com o nosso propósito de vos poder ajudar a cada vez mais agranjear novos e muitos e bons clientes. E que venham eles, nós cá estamos à espera. Então, muitos parabéns e certamente de hoje a um ano aqui estaremos para comemorar o terceiro aniversário.